12h17, já de volta ao vivo, me dá a imagem do Geraldinho lá no Mercadão assistindo o Balanço da Sanfona no programa agora. Coloca aí, Gesiel. Geraldinho tá esperando o diretor Ivan Nascimento, o Wallace já tá lá que vai pagar a conta de hoje. Hoje eu infelizmente não vou poder comer essa caldeirada deliciosa de Baudó, do querido Geraldo. Abraço ao Geraldo e a todas as meninas que trabalham lá nesse tempero gostoso. Agora, meu amigo, tá na hora da gente receber aqui, é o Tumper, diretor Ivan Nascimento. O Tumper do Geraldo, delicioso. Chega pra cá, presidente. Vamos lá, meu amigo. Amanhã, amanhã tem a hora do presidente. E aí, Amaral, tudo certo? Tudo certo. Amanhã mais um Fala, presidente, ao vivo, rapaz, aqui no SBT. É uma beleza, né, rapaz? Tamo descendo o cacete na concorrência. Deixa eu te fazer um convite, tá pra comparecer lá no Agora é Festa com a gente? Claro, rapaz, já está na agenda presidencial desde... Toda a equipe, vai ter batedor pra lhe conduzir até as... Porque tem muita gente. Se chegar atrasado vai ser difícil. Chegaremos lá de helicóptero, Amaral. Helicóptero presidencial. Já foi providencial, nós vamos pousar atrás do palco. Então, pessoal, espera lá, a gente vai fazer. E nós temos um quadro, Amaral, aqui no programa. Eu queria lembrar, lembra que o piloto tem umas linhas de transmissão de 69 mil volts lá, e não dá pra pousar atrás do palco. Não, mas o helicóptero é esquilo. É esquilo? É, quem se desvia, desvia fácil, entendeu? Olha aí. Acho que tá lá atrás. É que eu venho de helicóptero pra cá, tava esperando ali. E no programa Fala, Presidente, Amaral, nós temos um quadro chamado Transformação Presidencial. O que que é isso? Eu pego, a gente escolhe uma pessoa feia que precisa transformar, e aí nós fazemos a transformação. E amanhã eu vou lá, no Agora é Festa, justamente procurar uma mulher feia lá, pra participar. Vai dar trabalho, não tem não. Não tem mulher feia lá? Não tem não. Então eu vou fazer o convite, você que é feia, ou que conhece alguma mulher feia, mande lá pra Agora é Festa pra participar, pra entrar no quadro com a gente. Que beleza, reforça o horário do programa amanhã ao vivo aqui. E amanhã, 12h30, rapaz, ao vivo estaremos aqui com vários quadros, participação, almoço presidencial, sai da rotina e os cacete a quatro. Comprou o Agora Impresso de hoje? Agora Impresso de hoje tá na mão. Já fica ali na expectativa que tá na hora do sorteio. Vai ter o sorteio. Obrigado, Presidente. Valeu, Amaral, até amanhã. Muito bom, 12h19, Balanço da Sanfona tá aqui, meu amigo Xandinho. Vai acompanhar de novo mais um sorteio aqui, quem sabe hoje você não vai dar sorte, hein? Você que tá em casa ligado com a gente, pegue o seu Agora Impresso, tá na hora de mais um sorteiozão. É o último, olha, tá aqui, ó. 48º sorteio. Quero agradecer a você que participou ao longo de toda essa campanha bacana chamada Semanas Premiadas. Pelo sucesso que ela foi, vai voltar e vai voltar rapidinho, com mais prêmios, com força total. Último sorteio no estúdio. O próximo vai ser lá no Agora É Festa, a partir das 6 da tarde, valendo 30 mil reais em uma motocicleta, zero quilômetro. Quem sabe meu amigo Xandinho não ganhe essa moto, porque o colete já tá aí, né? A jaqueta já tá, só falta a moto, Xandinho. Vai bem, meu amigo. Vou ganhar ela, vou ganhar. Vou ganhar, vou ganhar. Vai bem pra caramba. Então fique ligado, você que tá comigo tá na hora, né? Sem perder tempo, último sorteio. Vamos lá, vamos lá pro João que tá aqui pertinho de mim. João, não perca a mão, João. Primeiro número valendo 400 reais é o número zero. Próximo número, próximo número valendo 400 pra você que tá acompanhando a gente. Eita, que tá difícil hoje. Próximo número, número 6. Tá aqui o número 6 pra você que tá acompanhando. Vai ser assim amanhã, hein? Só que claro, com muita gente acompanhando. O pessoal vai levar as capas que estão guardadas pra lá. Porque quem sabe 30 mil reais é sempre bom, hein? Próximo número, número 4 na tela pra você. Faltam duas urnas. São os dois últimos números do sorteio aqui no estúdio valendo 400 reais. Teu palpite aí, Carlinhos? 3 é o número. 7 não, Carlinhos. 7 não tá fácil. Mas vai sair. Pela combinação aqui, vou logo dizer. Esse vai sair. Esse vai sair pro São José. Esse vai sair pro São José. O último número é o número 8. Se você ganhou. Eu vou lhe esperar amanhã no Agora é Festa pra entregar esses 400 reais. Tá aqui o número bacana pra você. Na tela 06438. 06438. Eu acho que aconteceu alguma coisa com a minha vista. que eu não enxergava antes, hoje eu tô enxergando. 06438. Pra encerrar essa edição do Agora de Sexta-feira, um abraço especial pra todas as comunidades, pra capital e pro interior. Parintins, Tefé e Coari ligado com a gente. Ligado também no Balanço da Sanfona. Boa tarde com muito forró. Um ótimo fim de semana. A gente se vê no Agora é Festa. Olha o Balanço, olha o Balanço, o Balanço da Sanfona. Vai, vai. Amigo, você é sincero, namora, discute aí. Vida de raparigueiro, é sempre assim. Fico 24 horas com a mão no coração, pensando que a outra vem arranjar confusão. Pois se ela vier, eu tô lascado. Minha mulher já vai quebrar meu carro. Vai levar os meninos e não vai ter perdão. Eu tô lascado mesmo pra duas pagar pensão. 0,1 é a de casa, 0,2 é a da rua. Sou raparigueiro e vivo com as duas. 0,1 é a de casa, 0,2 é a da rua. Sou raparigueiro e vivo com as duas. Vai, vai. Olha o Balanço, olha o Balanço, o Balanço da Sanfona. Vai. Amigo, você é sincero, namora, discute aí. Vida de raparigueiro, é sempre assim. Fico 24 horas com a mão no coração, pensando que a outra vem arranjar confusão. Pois se ela vier, eu tô lascado. Minha mulher já vai levar o meu carro. Vai levar os meninos e não vai ter perdão. Eu tô lascado mesmo pra duas pagar pensão. 0,1 é a de casa, 0,2 é a da rua. Sou raparigueiro e vivo com as duas. 0,1 é a de casa, 0,2 é a da rua. Sou raparigueiro e vivo com as duas. Amigo, você é sincero, namora, discute aí. Vida de raparigueiro, é sempre assim. Fico 24 horas com a mão no coração, pensando que a outra vem arranjar confusão. Pois se ela vier, eu tô lascado. Minha mulher já vai quebrar o meu carro. Vai levar os meninos e não vai ter perdão. Eu tô lascado mesmo pra duas pagar pensão. 0,1 é a de casa, 0,2 é a da rua. Sou raparigueiro e vivo com as duas. 0,1 é a de casa, 0,2 é a da rua. Eu sou raparigueiro e vivo com as duas. 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro e vivo com as duas 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro e vivo com as duas Nós, ao vivo da faculdade, corromos E vai ver que o frio é maior Quando eu não como é seu cobertor E nem ouvi a minha voz dizendo Já é hora, acorda, amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tu sem graça Me liga agora